Olá pessoal, bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, como é que vocês estão? Já tô na rua e o vídeo de hoje é o seguinte, estamos indo encontrar uma pessoa que acabou de chegar aqui com visto de procura de trabalho, acredito que ela vai falar aqui um pouquinho pra vocês como que foi, que não foi fácil, nada é fácil, mas ela vai falar a experiência dela pra você ter uma noção, talvez tá passando pela mesma situação ou passou e ela veio com a filha mais velha, que também veio com visto de procura de trabalho e veio com a filha menor, tá gente? Por mais que tá escrito lá que você não pode vir com a família, o visto de procura de trabalho não dá direito de você trazer sua família, filhos, enfim, ela veio com a filha menor e aí ela vai falar um pouquinho e estou encontrando com ela agora porque ela vai fazer o NIF, tá? Então mesmo que você tá vindo com visto, por mais que tava escrito, né, que você já teria todos os documentos disponibilizados, não é isso que tá acontecendo, então você precisa chegar e encontrar alguém em Portugal que seja responsável para fazer o seu NIF. O restante dos documentos você consegue fazer sozinho, que é o NIS, a manifestação, tudo você faz sozinho, apenas o NIF que não. Então fica atento a isso, e bora lá. Aqui, gente, ó. Estou com elas aqui. A Bruna que vai falar um pouquinho porque ela é quietinha, tímida. A gente veio pro carro pra falar melhor, por barulho, né? Então, a Bruna vai falar um pouquinho como é que foi a questão do visto. A gente vai falar um pouquinho aqui, pode falar, Bruna. Tá certo. O meu visto de procura de trabalho saiu simplesmente no dia do meu embarque. Que loucura. É. E eu fiz junto com a minha mãe e com a minha irmã de 10 anos, só que ela veio como turista mesmo. E a gente vai legalizar ela aqui. E o da minha mãe saiu primeiro que o meu, saiu uma semana antes que o meu. E pediu tudo junto, né? A gente pediu tudo junto. A gente sempre enviou todas as documentações juntas e o dela saiu primeiro. E por que isso? Explica aquela questão que você falou. Que você manda o documento, mas tantos dias depois que eles vão encaminhar pro setor responsável. Tem que ficar ligando. A gente teve que ir pro consulado diversas vezes, inclusive, pra encher o saco mesmo. A gente ficou ligando, mandando vários e-mails pra ter uma resposta. Demorou quanto tempo pra sair o visto? Deu 67 dias. 67 dias. E a questão do visto dela aqui, ó. Porque a gente sabe que o visto de procura de trabalho hoje não te dá o direito de trazer família, né? De trazer filhos menores. Então, igual ela. A mãe dela pediu, ela pediu porque ela já é de maior. Mas e a criança? Como que ia fazer? Aí só que eles solicitaram normalmente. E eles aceitaram, né? O visto de início. E depois... Devolveram simplesmente o visto dela. E o dinheiro também. E a gente ficou sem saber o que fazer. Como é que a gente ia trazer ela. Mas a gente teve... A gente simplesmente jogou todas as nossas fichas. E trouxe ela como turista. E deu certo, graças a Deus, na imigração. Não questionaram? Não questionaram nada. Só a única coisa que perguntaram é se a gente ia matricular ela na escola. A gente disse que sim. E foi isso. E perguntaram também se a gente não conseguisse trabalho. O que a gente iria fazer dentro dos 120 dias. A gente disse que ia voltar. Sim, porque tem que ter a passagem, né? Isso. E aí eles carimbaram. Foi muito simples, inclusive. É. O difícil eu acho que foi pra conseguir o visto, né? Exatamente. Aqui já foi... Você já vem com uma certeza, com uma tranquilidade. Apesar que a questão de arriscar, né? De trazer ela assim como turista. Não é uma coisa, assim, indicada a se fazer. Mas é o que eu falo, gente. Como que você deixa seu filho pra trás? E tem gente que realmente acaba preferindo arriscar. Porque é uma coisa que fica inviável. Vem todo mundo e deixa a criança pra trás. Não existe isso. E foi isso que aconteceu, né? E vamos vendo como é que vai ser nas próximas pessoas que tá chegando. Então vamos lá. Já deixei elas na estação. E eu vou falar pra vocês. Elas são tímidas, né? Não tem o hábito de ficar aqui falando com a câmera. Então eu vou explicar melhor. Gente, foi uma loucura. E olha que elas têm condições, né? De tirar o visto financeiro. Também se planejou, se programou tudo, todo em cima desse visto. E mesmo assim, foi muito complicado. Então é o que eu falo, gente. Às vezes, por mais que você se planeja, realmente não quer dizer que o planejamento vai facilitar também, sabe? Às vezes não. Mas é necessário ter, senão fica pior. Elas solicitaram o visto. Foi aprovado, se eu não me engano, como ela disse. Acho que 64, 67 dias. Tem pessoas que estão tendo o visto aprovado com 20 dias. Tem pessoas que... Até com mais, não sei, sabe? Mas não é uma regra. Eles, assim, gente. Tudo que está prometendo no visto ainda não está sendo cumprido, tá? Como chegar aqui já com a documentação, que é o NIF, o NIS, o Tente. Não. Você tem que chegar aqui, você tem que arrumar um representante fiscal. Você tem que ir lá solicitar o NIS. Você tem que fazer tudo por conta própria. Mesmo tendo o visto, você precisa desse representante para fazer o NIRF, tá? Só o NIS e o restante das coisas que não. Outra coisa. Você já está vindo com a marcação no CEF. Elas têm marcação uma para maio, a outra para abril, se eu não me engano. A filha, a que falou, o visto dela foi aprovado no dia do embarque. E, gente, elas falaram que ficaram em cima, ligando, mandando e-mail, indo pessoalmente, implorando. Porque, realmente, gente, é um pouco caso, infelizmente. Eu não sei se a VFS está preparada ou estava preparada para receber a quantidade de visto que foi solicitado para Portugal, com esse visto de procura de trabalho. Só sei que é um pouco caso. Que, assim, é gigantesco. Eu estou observando, estou acompanhando várias pessoas. A gente tem um grupo também, onde as pessoas vão relatando. E é surreal, sabe? Surreal. Outra coisa também. Pediram para comprovar alojamento por 120 dias, tá? 120 dias. Ela gastou mais de 2 mil reais em um hostel simplesinho. Então, só para, sabe, comprovar. Reais, reais. Claro que você pode reservar e depois cancelar, né? Mas, é isso, gente. Pode, né? Nem todo lugar é assim. Ela não sabe se vai conseguir cancelar. Só sei que estão pedindo isso. Outra coisa também que pediu ela. Pediu ela para comprovar movimentação dos últimos 3 meses. Então, na lei está falando que só tem que comprovar que você tem o dinheiro ali para ficar aqui, referente ao tempo do visto. Só que a VFS está pedindo para comprovar extrato bancário, movimentação de banco ali real, que você tem dinheiro ali movimentando. Ela falou que tinha sorte que ela tinha. Só que, na verdade, os estratos que ela tinha mandado antes, primeiro foi da Wise, que não é aceito. Depois da Nubank, que também não é aceito. Tem que ser um banco físico. Enfim, além de toda a burocracia que já tem a lei, eles estão criando mais. Então, com você pode pedir, às vezes até mais que isso. Com outra pessoa pode não pedir. É uma coisa que não tem organização. A imigração foi tranquila. Fizeram ainda perguntas, né? Perguntando, ah, caso não consegui o trabalho, o que que acontece? O que que você vai fazer? Sabe? E ela respondeu, mas ela falou que foi super tranquila, foi rápida. Em questão da criança, gente, o que que aconteceu? Ela solicitou o vício de procura de trabalho assim que saiu. E surgiu o assunto assim que saiu, que ia ser permitido ir com o filho. E depois falou que não ia ser permitido mais. E aí, eles já tinham aprovado, já tinham aceitado, no caso, o requerimento da filha dela menor. E aí, entregaram tudo, falando que não, não tinha como, não era possível. E aí, ela ficou desesperada. E aí, a própria mulher do consulado lá, falou com ela, olha, o que eu posso falar é você arriscar levar seu filho como turista. Entendeu? Não garantindo nada. Deu apenas, né, uma ideia aonde ela acatou. E foi isso que ela fez. Chegando na imigração, eles não implicaram com a criança. Só perguntou se a criança, se ela iria matricular a criança pra estudar. Ela falou que sim. Não olhou se a menina tinha visto, nem implicou com a criança, sabe? Só que ela arriscou, sabe? Ela falou que veio com o coração na mão, uma agoniada, quase tendo um infarto. Porque se não aceitasse que a filha dela menor entrasse como turista, ela ia ter que voltar. É um risco que não vale a pena. Porque você tira o visto com a garantia de entrar aqui em Portugal, pra ter a certeza que vai entrar e vai dar tudo certo. Se você traz seu filho, você ainda corre o risco de não entrar. Então é uma coisa que, sério, é só... No caso dela, não tinha mais jeito. Ela já tinha desfeito de tudo. Ela tinha que vir, sabe? Só que no seu caso aí, se você ainda pode escolher arriscar ou não, eu não te indicaria, sabe? A não ser que realmente for uma situação extrema. Porque aqui, realmente, eles não implicaram. Mas não quer dizer que com você vai ser igual. E é isso, pessoal. Eu quis compartilhar aqui com vocês pra ver, né? Ainda são pouquíssimas pessoas que estão chegando com esse visto de procura de trabalho. Não é uma quantidade ainda considerável. Cada um parece estar tendo, assim, uma experiência. Me fala aqui se você tá na luta pra isso também, pra conseguir. Como que foi a sua experiência. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.